Queria falar que é uma satisfação enorme ter a oportunidade de gravar esse vídeo em homenagem aos 25 anos da Agência Nacional de Energia Elétrica, agência que tive o prazer e oportunidade de trabalhar por duas vezes, onde iniciei minha carreira profissional como especialista em regulação, trabalhei por oito anos na área de concessões de transmissão, diretamente com os leilões de transmissão, trabalhando com colegas de excelente nível técnico, altamente comprometidos com o setor elétrico, com o interesse público, e numa segunda etapa, alguns anos após minha saída dessa primeira etapa, tive a oportunidade e o prazer de retornar como diretor da ANEL, fazer parte de um colegiado também de excelência, já em outro momento da ANEL, ANEL que hoje, nesse ano, completa 25 anos, passou por um processo de amadurecimento ao longo de toda a sua história, teve um papel extremamente importante na atratividade de investimentos no novo setor elétrico, que se iniciou lá na década de 90 e vem passando por transformações até hoje, defendendo os princípios que a regulação sempre deve defender, o princípio da previsibilidade, respeito aos contratos, segurança jurídica, estabilidade regulatória, só assim que o setor elétrico consegue atrair todos os investimentos que ele precisa, são cerca de 40 bilhões de investimentos por ano no setor elétrico, e somente como agência reguladora forte, de excelência, que a gente consegue manter esse elevado nível de investimentos, e também aprimorando a qualidade do serviço prestado para todos os consumidores de energia do Brasil, que, na verdade, é para isso que existe o setor elétrico, para atender todos os consumidores e a sociedade brasileira. Queria destacar aqui também quanto a ANEL foi importante na minha formação, não só profissional, mas também pessoal. Aprendi muito na convivência como especialista em regulação, também na diretoria colegiada, a possibilidade que a ANEL nos propicia de formar soluções através do diálogo, do consenso entre a diretoria, ouvindo as áreas técnicas, a procuradoria e também dialogando com toda a sociedade, com o governo, com os agentes, com o Congresso Nacional, e é assim que se faz uma regulação de qualidade. E dentre todos os diversos momentos marcantes que tive na Agência Nacional de Energia Elétrica, um eu sempre vou levar comigo, foi uma discussão que acabou gerando uma grande discussão no Brasil como um todo da revisão das regras da geração distribuída, em que a gente iniciou uma discussão na ANEL em 2019, que teve um debate muito acalorado em todos os ambientes, uma audiência pública, acredito que seja a audiência pública com maior participação de pessoas, foram quase mil pessoas participando da audiência pública, e também uma grande discussão no Congresso Nacional, redes sociais, e a ANEL teve um papel importante de promover o debate daquele tema, que posteriormente acabou sendo discutido e deliberado pelo Congresso Nacional como a política pública do tema, mas que a ANEL teve um papel importante nos debates realizados sobre aquele tema. Então, com isso, eu gostaria de, lembrando esse fato marcante, certamente a ANEL tem muitos outros fatos marcantes, em que a ANEL foi fundamental no desenvolvimento do setor elétrico, eu queria aqui, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo, e desejar os parabéns para a Agência Nacional de Energia Elétrica, especialmente para todos os empregados da ANEL, todas as equipes, diretoria, que são vocês que constroem essa agência reguladora de excelência e reconhecida internacionalmente, inclusive, que nós temos hoje. Parabéns, Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto